A festa de Maria Auxiliadora deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no paraíso, disse Dom Bosco, santo e educador italiano do século XIX, que fundou a Congregação Salesiana, na qual difundiu esta devoção à Auxiliadora dos Cristãos. E no Mosteiro Salesiano, em Jerusalém, as palavras do fundador se tornam concretas na celebração festiva. Queridos amigos, a festa de Maria Auxiliadora é também um prelúdio à celebração da nossa presença no céu, pela simples razão de que Nossa Bendita Mãe é vista como a Rainha dos Anjos, a Rainha dos Apóstolos e a Rainha dos Santos. De fato, hoje, ao celebrarmos a festa, também celebramos o prelúdio de que vamos celebrar no céu com Nossa Mãe Santíssima. Com um grande amor e gratidão pelos feitos de Nossa Senhora em sua vida e missão, Dom Bosco dizia Ela, Maria, foi quem tudo fez. Frase também utilizada por Monsenhor Jonas Habib, salesiano e fundador da comunidade Canção Nova, cujos missionários da comunidade em Jerusalém estiveram presentes nesta celebração. Foi ela quem tudo fez, assim disse Dom Bosco acerca dos salesianos, mas também para nós, Canção Nova, comunidade Canção Nova, nós também podemos afirmar, nós que pertencemos à família salesiana na Canção Nova, foi ela quem tudo fez, como já disse também o Monsenhor Jonas Habib. E para mim, hoje, estar aqui é poder celebrar junto com os salesianos esta festa, esta solenidade para nós, é realmente uma grande alegria. A expressão auxiliadora dos cristãos foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa São Pio V, após a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha de Lepanto, em 1571. E em 1815, o Papa Pio VII instituiu a festa à Nossa Senhora Auxiliadora, que passou a ser celebrada todos os anos em 24 de maio. Em 1862, houve as aparições de Nossa Senhora Auxiliadora na cidade italiana de Espoleto. Nesse mesmo período, Dom Bosco construiu em Turim um santuário dedicado a ela, e foi ele também o grande propagador dessa devoção. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.